O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgades e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou, como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da Salvação Como eu tenho dito, esses capítulos 6, 7 e 8, não 5, 6 e 7, do Evangelho de São Mateus, é o chamado Sermão da Montanha. Se um cristão, ele quiser ser santo, é só ler esses três capítulos. Nessas aparições de Nossa Senhora de Medjugorje, né? Lá ela diz que todas as quintas-feiras nós deveríamos ter uma parada e lermos esses três capítulos. Primeiro, para que nós possamos absorvê-lo na nossa mente e no nosso coração e depois procurarmos praticá-lo. Então, a igreja tem nos colocado esses capítulos para que nós possamos refletir sobre a nossa vida. Você vê que hoje ele está falando sobre o julgamento. Constantemente nós estamos emitindo juízos em relação às pessoas que nós convivemos ou que nós não convivemos. No catecismo da igreja, lá no parágrafo 638, ele vai dizer que essa questão do julgamento, ele vai acontecer no dia do juízo final. E no nosso juízo particular, né? Nós cremos, nós professamos isso, que um dia Deus vai julgar os vivos e os mortos. Quando nós morremos, nós vamos diante do trono de Deus. E ali, como diz na carta aos coríntios, né? Que ninguém vai ficar sem passar diante do trono de Deus. Todos nós iremos lá e lá nós seremos julgados. Os vivos e os mortos. Então, diante disso, Jesus agora está dizendo o seguinte. Nós não podemos ficar emitindo juízos condenatórios diante das pessoas com que nós convivemos ou não convivemos. Aqui, nós também precisamos entender uma coisa. Uma coisa é você se deparar com uma situação real diante de uma pessoa. Por exemplo, você está vendo que uma pessoa está matando outra. Você viu lá? O cara chegou e enfiou a faca. Aí, a pessoa diz assim, quem sou eu para julgar? Ou seja, a pessoa fica dizendo assim, não, eu não estou vendo nada. Não, não é isso que ele está dizendo. O fato real é o fato real. Bem, aquele homem lá, ele é casado. Você conhece aquela mulher que é casada, são amigos seus. E você sabe que aquela mulher está traindo o marido. Ela está saindo com um outro homem. Aí, a pessoa diz, não, eu não vou julgar, não. Não, você não está julgando. É um fato real. Isso não é julgamento. Então, qual é o papel nosso diante dessa situação? Não sejamos omissos diante de um fato real. Por exemplo, você está com certa dúvida. Então, averígue, veja se realmente é. Procure aquela pessoa. Converse com ela. Por exemplo, dentro da questão que eu falei da mulher adulterando. Você conhece a pessoa. Você vai lá e diz assim, olha, o que está acontecendo? Você está traindo o seu esposo? Você só vive saindo com esse homem? Olha lá o que pode acontecer com você. Olha o seu casamento. Se você está precisando resolver alguma coisa dentro do seu casamento, procure resolver. Isso aqui não é julgamento. É um fato real. Você está livrando a pessoa? Sim. De um dia ser julgada diante de Deus se morrer nessa condição. Então, Jesus mesmo fala, né? Que se seu irmão estiver pecando, vai em busca dele. Então, as pessoas, elas começam a entrar no ato de omissão. Porque não quer ficar mal diante do outro. Então, deixa acontecer. Faz vista grossa. Não ajuda o outro a sair da situação. Então, peca a pessoa que está fazendo aquele ato ruim e peca o de cá, porque está vendo, está fazendo vista grossa. Por exemplo, um sacerdote, quando ele está explicando, ele está ensinando, como eu estou ensinando aqui agora. Eu posso emitir um juízo condenatório geral. Por exemplo, todos aqueles que não seguem os mandamentos de Deus irá para o inferno um dia. Eu estou falando o nome de alguém? Não estou. Estou falando o geral. Não estou dizendo que aquela pessoa vai. Eu estou dizendo. Aí, cada um vai agora refletir. Vamos supor, dentro da questão do roubo. Quem estiver roubando vai dizer, Nossa, é assim? Ah, eu não quero ir para o inferno um dia, não. Agora, enquanto a pessoa estiver viva, eu posso chegar para ela e dizer para ela, olha, o que você está vivendo, essa situação, se você não se consertar, você poderá ir para o inferno um dia. Estou emitindo. Um julgamento sem julgar. Estou alertando a pessoa para ela sair desta situação. Outra coisa. É eu emitir um julgamento diante de uma situação de alguém e eu não tenho certeza. Eu penso que é aquilo e, a partir daquilo ali, eu começo a falar para um e começo a falar para outro e aquele que ouviu de mim uma situação que não é real minha, mas é que eu estou dizendo que é, aí as pessoas começam a dizer. E falar em relação àquela pessoa. Isso é um cuidado que nós precisamos ter, porque ficar inventando coisa, tem pessoas que têm uma facilidade para criar situações que não são reais e fazer com que aquelas situações que não são reais acabem sendo. E aí que a pessoa, a outra é levada até a um julgamento e ninguém sabe o porquê. Ela mesmo não sabe o porquê. Vamos supor, eu vou dar um exemplo ali, o Pedro, ele é casado com a Miriam e o Pedro, ele costuma rezar pelas pessoas. Ele reza. De repente, o Pedro está numa determinada sala atendendo uma mulher e depois que ele atendeu, rezou, a mulher ficou ali muito contente, aí ele dá um abraço nela e ela também abraça. É situação ali de agradecimento, que a pessoa fica feliz nesse momento, né? Aí uma pessoa vai passando, vê o Pedro abraçado e começa a dizer, está traindo a mulher dele. Não tem certeza da situação. Bem, primeiramente, precisa conversar com o Pedro, com a mulher, para ver se aquilo ali é verdade ou não. Aí já começa, menina, você não sabe o que aconteceu, o quê? Estava passando ali, vi Pedro agarrando uma mulher. Está traindo a Miriam. É isso que acontece no geral. Como eu já falei aqui para vocês, uma pessoa que eu estava, não, ela mandou um e-mail para mim, dizendo, era um casal muito assim, de igreja, de encontro, de casais e tudo mais. e, de repente, uma mulher estava interessada nesse homem, começou a inventar que esse homem estava tendo caso com uma pessoa. e isso chegou no ouvido da esposa. A esposa, sem procurar averiguar, já tomou as dores e pronto. Um casamento feliz com filhos e tudo mais. Uma família, assim, que todo mundo tinha como exemplo. a mulher começou a rejeitar o marido por causa de uma situação que falaram que ela não tinha certeza. Por fim, o homem procura a mulher, diz para ela, meu bem, é mentira, não é real. eu não sei quem foi que inventou essa história, não, você está me traindo, você está me traindo. Eu não estou, o homem se ajoelhou, pediu perdão, isso tudo ele estava narrando no e-mail que ele mandou para mim. Aí, ele disse, então, vamos fazer, então, uma uma convivência, nós usamos muito essa palavra convivência, em um determinado lugar. Vamos fazer um piquenique, vamos sair um pouco, final de semana, vamos, aí, a mulher disse que não ia, aí ela foi, ele foi com os filhos. Quando ele voltou, a mala dele estava pronta, já na porta da rua, e ela não permitiu que ele entrasse. E ele foi embora. Agora, veja o desenrolar, olha como a situação vai ficando, agora, pior, né? A mulher não quer mais isso por causa de uma situação que foi falada, não foi averiguada e tomou isso como verdade. O homem carente encontra uma outra mulher que estava vivendo uma meia separação com o marido, os dois começam a conversar, criaram um laço, pronto, se juntaram. Se juntaram. Agora, veja, o adultério agora é real. O primeiro não foi, agora é real. E aí, ele, padre, por favor, me ajuda, porque eu não sei como sair mais, eu não estou conseguindo sair mais dessa situação. estão vendo que situação difícil a partir de um julgamento que foi uma mentira e a mulher começou a achar que isso era real? É por isso que Jesus está dizendo aqui, olha, por que você fica olhando o erro do outro e não olha o seu? Porque a nossa tendência é sempre estar ali, olha, os nossos olhos estão sempre em eterna observância. Nós estamos sempre olhando um e olhando o outro. E a nossa atitude é sempre essa, o outro está fazendo, nós nunca fazemos. Quando nós julgamos, fazemos esse tipo de emissão em relação ao outro, nós nos colocamos numa atitude de que nós somos certos. Aí, é o que Jesus está dizendo, não, cuidado, olha bem, não é bem assim, olha que você também, quantas situações você faz de erros para você estar emitindo agora, falando isso e falando isso e falando aquilo. Você vê que as nossas conversas, né? Começa no Espírito, pode observar e termina na carne. Começamos falando coisas assim, extraordinárias, ordinárias, aí de repente, e é isso que nós precisamos ficar sempre atentos, uma pessoa joga uma frase e ali começam as emissões de juízos, né? A partir daquela situação em relação a essa ou aquela pessoa. Você não sabe se foi por inveja, mas você está falando das qualidades de alguém e isso é bom. De repente, um entra falando algo, aí começa, a conversa agora vai, horas, na hora que é para emitir coisas erradas em relação aos outros. Você pode ver, horas e horas e horas. Bem, o que é que os santos ensinam? Nesse momento, ou corta, diz ele, vamos retomar o que nós estávamos conversando antes? olha que nós já estamos emitindo juízo em relação a tal pessoa e a pessoa nem aqui está. Se a pessoa estivesse aqui, será que iria falar? Não, mas aí começa, não, mas agora você está querendo sair, não sei o que, aí, olha, matar não pode ninguém, amarrar não pode. Então, se retire. diga assim, olha, com todo o respeito, a conversa estava muito boa, mas eu vou fazer o seguinte, isso está me fazendo mal, já virou matéria de confissão, já vou ter que me confessar, então eu me retiro, porque eu não quero pecar mais. É assim que a gente deve fazer. Agora, quando você tem o respeito humano e a pessoa fica ali, ela está sabendo, ela está vendo que interiormente aquilo não está fazendo mal, mas ela diz, ah, não vou me levantar, porque o que é que vão falar de mim? Bem, o que vão falar de você é que você saiu. E se perguntarem, é que eu já falei, a conversa já não está mais edificando, já não está mais nos ajudando em nada, então eu me retiro. Quando nós voltarmos a conversar de novo com coisas boas que edificam, que nos ajudam até no caminho da santidade, eu estarei aqui e voltarei, mas enquanto estiver nessa conversinha aí, a pessoa não está nem aqui e nós estamos falando dela. Estou vendo como não é fácil? Pode observar hoje, durante o dia, diante do que Jesus está dizendo, por que que você não tira a trave do teu olho primeiro? fica atirando do outro, o cisco e tal? Olha, não julgueis e não serei julgado. Olha, fiquem, entendam uma coisa, à medida com que vocês julgarem essa ou aquela pessoa, vocês vão ser julgados também no dia que estiver diante do trono de Deus. Então, feito isso, isso é a meditação. Agora, vamos pôr em prática. Dê uma olhada durante o dia. Daqui a pouco vocês que estão aqui vão para o setor de trabalho. Você que está me ouvindo, daqui a pouco você vai estar se relacionando com outras pessoas. Veja para você ver. E o pior é que a língua coça. A pessoa até luta, mas começa a coçar a língua. Aí a pessoa já solta uma e começa. Então, que Deus nos dê hoje a graça de realmente vivermos a santidade como o nosso Senhor quer. Eu termino com o São Luís Gonzaga já que hoje é a vida dele, né? São Luís Gonzaga sempre quando ele saía de casa ou ele pegava um trecho da Sagrada Escritura ou ele pegava um trecho de uma vida de santo ou algum assunto assim relacionado à espiritualidade e ele ia. quando ele ficava junto com os amigos dele aí ele começava a trazer isso. Quando eles percebiam que os amigos estavam começando a falar mal de um e falar mal de outro ele entrava com determinadas coisas relacionadas à santidade para que não houvesse esses julgamentos em relação às pessoas. Tanto que quando ele chegava aí os colegas dele estavam fazendo alguma coisa de errado, né? Eles diziam assim vamos parar que o Luiz está chegando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.